Boa noite, ae galera, tudo bem? Não esqueça, amanhã é pra quem? Para esse exemplo, eu fiz uma tabela com lançamentos em que eu preciso imprimir e que no final da última linha do lançamento, ele faça um traço até o final do relatório. Vamos pegar isso aqui como exemplo para fazer então. Vamos então criar aqui uma nova, reporta, reporta, vai se informar do table. Vamos fazer a partir de uma nova query. Então aqui eu tenho aqui, no meus lançamentos, vamos tocar pra cá. E aqui tá o que eu preciso, aqui data de lançamento, vamos fazer por ordem. E vamos para o próximo. Não vou ter break. Vamos para o próximo. Aqui vamos tirar, eu não quero calcular nada. Agora passou uma débita que eu vou deixar. Próximo. Vamos para o próximo. E aqui o nome vai ser rpt lançamento. Finalizando. Vamos deixar aqui no módulo, no meio aqui. E ok. Nossa relatório tá pronto. Vamos vir aqui e vou mostrar como é que a gente fez a impressão. Então aqui primeiro a gente criou o nome do arquivo. Aqui eu imprimi string igual f data de lista lançamento. Aqui a gente botou o destino relatório e destino IPDF e arquivo imprimido. Estamos virando o relatório. Rpt lançamento.print. E vamos mostrar o relatório. Vale de spray, arquivo imprimido. E entre aspas, apliquei o PDF. E vamos eliminar esse arquivo que a gente imprimiu. Vamos ver como é que ficou o relatório. Ok. Lançamento. Imprime. Então aqui está o relatório. Agora o que eu tenho que fazer é esse traço aqui. Nós vamos fazer isso aí. Porque no final dessa linha aqui. Faça esse traço. Estamos aqui novamente no nosso relatório. E vamos fazer com que gere por traço. Para isso, nós vamos primeiro fazer o seguinte. Botão direito. Entra no código aqui. Na inicialização do rpt, vamos criar uma variável. Agirei. Ao que? Desculpe igual a zero. E vamos até no close rpt, onde a gente fecha o relatório. E aqui a gente vai colocar iline. Eu vou deixar essa linha aqui, que é um pouco mais complicada. Nos comentários do vídeo do outro ou no meu bloco. O fonte também está no repositório. No invés. Bom, continuando aqui. Vamos repetir o lançamento. E agora, a parte bem importante é. Em cada etapa desse nosso pedaço, nós vamos ter que fazer o seguinte. Primeiro, StartOffDocumento. Então, no bloco código. E depois de imprimir, nós vamos dar o gn. Altura. Mais. Igual. StartOffDocumento. Ponto. ArteDocumento. Vamos copiar. Agora, vamos aqui no nosso pghead. Bloco código. Mesma coisa aqui, só que aqui vai ser pghead. Vamos voltar. Vamos no nosso body. Botão direito, bloco. No body, não vamos precisar fazer nada. Então, vou deixar em branco. Vamos voltar aqui. Vamos pôr o nosso pagefoot. Bloco código. É a mesma coisa. Só que aqui é pghead. Vamos voltar aqui. E vamos no nosso f of end. End of documento. Também vai entrar no bloco código. E também vamos botar aqui. End of documento. Fechar aqui. Bom, está pronto aqui o nosso relatório. Então, toda parte, a gente vai ter um cabeçalho, vamos ter um end of documento. Temos que somar, no caso, a altura. No open, a gente só cria variado. No open, a gente vai ter essa linha aqui, que é para mandar imprimir a linha. E agora, vamos executar e testar para ver se funciona. Vamos lá. Então, vamos entrar aqui no login. Lançamento. Imprim. E aqui está. Que bacana, pessoal. Aqui, ó. Traço até o final. Então, podemos ver que ficou bem bacana. Bem simples. Bom, pessoal. Isso aí que vocês podem tanto fazer para o dedo. Que vai funcionar também. E acredito que também vai também funcionar. Pode ser a dica aí. O código vai estar no blog. E também está no repositório. Estará no final dessa aula. Isso aí, valeu. Tchau. Boa noite. Aê, galera. Tudo bem? Não esqueçam, é para quem... O que é que a gente vai fazer para o dedo. É para quem... O que é que a gente vai fazer para o dedo.